Queridos ouvintes do podcast mais parceiro da sua segurança no trânsito, eu sou a Daniela Gorgel e você está no podcast do programa Laço Amarelo. Pessoal, hoje vamos falar da importância de não usar o celular enquanto transitamos. É muito importante você entender que aquela mensagem, aquele telefonema é sempre menos importante do que sua segurança no trânsito, mesmo se você estiver a pé ou de bicicleta. É claro que você consegue falar e caminhar, mas a questão é a atenção que você está dando para aquela conversa. Se você está prestando atenção no telefone, você não consegue estar atento ao ir e vir de outras pessoas e veículos que estão à sua volta. Por isso, não arrisque sua atual capacidade de ir e vir com liberdade por um telefonema ou uma mensagem de texto. Tudo pode esperar quando tratamos da nossa segurança em trânsito. Respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Programa Laço Amarelo. Até mais!